Faz a foto ali e sai. Sabe aquela coisa, aparência, aparência. É triste, não é isso, né? Triste. Pode deprimir. Vazio. Aí ela vem triste, reclamando de casamento, reclamando da vida. Tem dinheiro pra caramba. E vive reclamando. Aí os filhos brigam porque todo mês pede 10 mil. Nossa. No mês passado eu trouxe 10 mil pra entregar pro filho dela aqui. Sabe uma coisa assim, O dinheiro é um poder que o senhor... Ela vem só com vontade dela. A mão na frente tá... Olha, que bonita. É um gato preto, no piso preto. Fica bom, né? Pelo nome, quando eu chamo o nome dela, ela sente mais confiança. Sofia... Sofia... Olha que lindo. Porque é cabeça, bumbum. Cabeça, bumbum. Ela fica virando. Sofia... Ela gostou de mim. Ela gosta de macho, né, amor? Sofia... Sofia... Porque ela é assim... Chega a visita pra ser uma gata lisca. Se for visita masculina, ela vai. Ela gosta. Sabe quando ela nasceu? Lá. Em cima da zona. Uh! Tu é sem vergonha, minha filha. Se ihrem du... Chega. Tu الivo. Zível! have ha 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 Legenda por Sônia Ruberti